E uma última informação, a Receita e a Polícia Federal fizeram no fim da tarde de hoje outra grande apreensão de cocaína, 872 quilos. A droga estava escondida entre grãos de café em um terminal do porto. Os entorpecentes tinham como destino Hamburgo, na Alemanha. No Santa Portal você encontra mais detalhes sobre essa última apreensão. Caderno Regional de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação, uma ótima noite, eu volto amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio Laboratório Celula Mater